Olá, você conhece ou já ouviu falar a respeito da campanha Janeiro Branco? Hoje eu estou vindo aqui para falar um pouquinho dela para você. A campanha Janeiro Branco, embora recente, é uma campanha que merece muita atenção. A campanha tem como objetivo mobilizar a sociedade a respeito do assunto de saúde mental, a importância dos seus cuidados, trazendo cada vez mais próximo os indivíduos do cuidado da sua própria saúde. É fundamental que entendamos qual é o verdadeiro conceito de saúde mental e a importância do seu cuidado. Assim, a campanha Janeiro Branco deixa em máxima evidência, nesse primeiro mês do ano, o assunto para que possamos ter uma compreensão assertiva a respeito. Que nesse primeiro mês, que neste mês de janeiro, possamos evidenciar os assuntos a respeito da psicologia, da psiquiatria, da saúde mental e da saúde emocional, para que cada vez mais possamos mostrar que quem cuida da mente, cuida da vida.